Recentemente foi lançado o polêmico filme do Maníaco do Parque pela Prime Video. E pensando nisso, hoje a gente separou 10 filmes sobre casos reais de serial killer que você pode assistir agora no YouTube, na Netflix, na Amazon. Então, meu amigo, minha amiga, pra não perder nenhuma dica nova de filme que tem aqui toda semana, já deixa aquele like, se inscreve no canal e sem mais, bora começar! Fala aí, pessoal! Aqui é o Vincent. E o primeiro caso que a gente traz pro vídeo de hoje é do Assassino do Alfabeto, filme que tem pra ver aqui no YouTube e na Amazon Prime Video. Baseado em partes, em um caso ocorrido nos anos 70 lá em Nova York, tudo começa quando várias vítimas diferentes são encontradas pela polícia em um estado terrível e indescritível. Mas olha, o que logo vai ligar um sinal de alerta e dar diretrizes pros investigadores é o fato de todas essas vítimas terem os seus nomes iniciados por uma letra específica. Bom, agora tudo que resta é juntar as pistas e tentar desvendar o mistério. Na sequência, vamos falar justamente do Maníaco do Parque, caso brasileiro que parou os noticiários lá nos anos 90 e se tornou filme agora em 2024. Se você viveu naquela época, provavelmente você lembra do caso, né? Afinal de contas, ele dominou a mídia brasileira, além de ter virado um motivo de medo constante pras moradoras da Zona Sul de São Paulo, que foi a região onde, de repente, várias mulheres começaram a simplesmente desaparecer. O filme em si não agradou nem um pouco os críticos e muito menos os espectadores. No IMDB, por exemplo, ele leva nota 4.9 de 10, mas eu tive que incluir na lista porque ele se encaixa perfeitamente com o tema de hoje. Quem quiser conferir, tem no Prime Video. Esse próximo caso voltou a ser bastante comentado quando virou série da Netflix em 2022. Mas antes disso, já tinha saído um filme sobre ele, chamado Meu Amigo Dummer, e que tem aqui no YouTube. Jeffrey Dummer é considerado um dos serial killers mais sombrios e perturbados que o mundo já viu, devido aos métodos que ele usou durante os anos 70 e 90 para capturar e eliminar suas vítimas. Diferente da série Dummer, da Netflix, que mostra ele pondo em prática os seus planos doentios, nesse filme, a ideia é mostrar como foi a juventude do Dummer. Um jovem que, desde muito cedo, dava indícios bem claros de que tinha algo muito errado acontecendo na sua mente. Se não existem limites para a maldade de um assassino em série, também não existem lugares específicos. Eles podem atacar onde a gente menos imagina. Como foi o caso de Charles Cullen, o enfermeiro da noite. Interpretado por Eddie Redmayne, Charles tem aquele tipo de perfil que primeiro conquista a confiança dos outros, ficando sempre acima de qualquer suspeita, para no momento em que ninguém estiver vendo, ele aproveitar para realizar suas brutalidades. Disponível na Netflix, o filme se destaca pelas atuações da dupla Eddie Redmayne e Jessica Chastain, que dá vida a uma colega de hospital, que seria a peça fundamental nesse caso. Vindo agora para um dos casos mais infames dos Estados Unidos, ocorrido lá nos anos 50 e que impactou tanto as pessoas, que seria depois usado de base para vários personagens famosos do cinema. Eddie Gein, o serial killer. Eddie é um homem solitário que sempre foi tido como alguém estranho pelos seus vizinhos, embora aparentemente inofensivo. Porém, quando o Eddie perde a única coisa que fazia sua vida ter sentido, o cara surta completamente, dando início a um dos episódios mais bizarros já registrados pela polícia. Para você ter ideia, o Eddie Gein serviu de modelo para a criação de personagens como Norman Bates, de Psicose, Letterface, de O Massacre da Serra Elétrica, e também Hannibal Lecter, de O Silêncio dos Inocentes. Outro filme que tem aqui no YouTube é o thriller Sangue no Gelo. Com Nicolas Cage e John Cusack no elenco, o roteiro se inspira na deplorável história de Robert Hansen. Um cara que, durante mais de uma década, espalhou o terror em uma cidade no Alasca. Como se não bastasse o crime em si, Robert tinha um modus operandi extremamente perverso, que explorava ao máximo o desespero da sua vítima antes de consumar o seu ato. Nicolas Cage interpreta o investigador que ficaria responsável por coletar as provas e tentar, de alguma maneira, decifrar quem estava por trás daquilo. Outro nome muito conhecido, quando a gente fala desse assunto, é o do maluco do Ted Bundy. Um cara que era descrito por todo mundo como alguém simpático e esclarecido, mas que, na verdade, cometia coisas imperdoáveis em qualquer oportunidade que tinha. Em Ted Bundy, a confissão final, Elijah Wood interpreta um psicólogo do FBI que recebeu a missão de entrevistar o Ted Bundy e tentar, além de entender a sua mente, extrair dele a confissão para uma série de crimes pelos quais ele vinha sendo acusado, mas que ainda não tinha sentença. Esse aqui tem pra você ver lá na Netflix. Vamos agora para um dos casos policiais mais divulgados do século XX. As discípulas de Charles Manson buscam entender como que um homem, visto como um guru de uma seita que ele mesmo criou, lá nos anos 60, teve influência suficiente para fazer com que outras pessoas realizassem uma série de crimes chocantes em nome dele. O que mais assusta nesse caso é que o Charles Manson recrutava algumas pessoas sem nenhum tipo de distúrbio ou de tendência para o crime, sabe? E mesmo assim, ele conseguia colocar na cabeça delas ideias totalmente absurdas só com o poder da sua lábia e da sua manipulação. Esse você confere aqui mesmo no YouTube. O próximo caso difere dos anteriores por não se tratar de crimes praticados em série. Ainda assim, foi um dos mais tristes e brutais já noticiados. Um crime americano se baseia na trágica história de Sylvia Lickens, uma jovem que, lá nos anos 60, foi deixada pelos pais para passar alguns dias na casa de uma senhora de confiança chamada Gertrude Baniszewski enquanto eles viajavam a trabalho. No entanto, por trás da aparência amigável e gentil, Gertrude escondia um comportamento instável e explosivo. conduzido por ideias atrozes e desumanas que despejariam na Sylvia tudo de mais odioso que pode carregar a natureza humana. Do diretor David Fincher, vamos fechar com um dos casos mais enigmáticos de todos os tempos. Ocorrido entre os anos 60 e 70, o que ficou conhecido como caso do Zodíaco se refere a um assassino misterioso que, conforme praticava os seus atos, enviava cartas e pistas para a polícia e para a imprensa, desafiando todos eles a tentar descobrir qual era a sua verdadeira identidade. Com Jake Gyllenhaal, Mark Ruffalo e Robert Downey Jr. compondo o elenco, esse é um dos mais famosos da lista de hoje e você pode assistir lá na HBO Max ou aqui mesmo no YouTube. Pessoal, quem aí sabe de outros filmes sobre esse tema que tem para a gente assistir no streaming? Aliás, contem também aí nos comentários quais desses 10 filmes da nossa lista de hoje vocês já tinham assistido, beleza? Por favor, não se esqueça do seu like e da sua inscrição. Por hoje é isso, agora eu vou indo e até mais ver.